Cristimans Evans, quem foi este grande homem de Deus? O João Bunha de Gales, um homem que viveu no período de 1766 a 1838. Era um pregador caolho, um homem que perdeu a visão. O interessante é que a história desse homem diz que o seu dom era um homem que tinha um dom de pregar tão extraordinário. E com toda facilidade ele podia levar um auditório de 15 a 20 mil pessoas, muitas vezes com temperamentos, sentimentos variados. E quando começava a ouvir o Cristimans Evans, com a mais profunda atenção. Nas igrejas não cabiam as multidões que iam ouvi-lo durante o dia, a noite. Sempre era um homem que pregava ao ar livre, sob o brilho das estrelas. Durante a sua mocidade, viveu na devassidão. Foi um rapaz que viveu na embriaguez. Numa luta, foi gravemente esfaqueado. Outra história, outra vez, foi tirado das águas como morto. E a história diz que outra vez ele caiu de uma árvore sobre uma faca e não morreu. Mas nas contendas era sempre o campeão, até que por fim, numa briga, um dos seus companheiros lhe cegara o molho. Mas Deus, em sua compaixão, foi misericordioso, guardando em vida para realizar um grande ministério, para realizar uma grande obra para o Senhor nosso Deus. Era um homem que, apesar de não andar bem vestido, muitas vezes possuía maneiras desastrosas, mas as grandes multidões afluíam para o viro. verificado como fogo celestial subia em espírito como se tivesse asas de anjo e quase sempre levava o auditório consigo. Muitas vezes os ouvintes rompiam em choro, em lágrimas. Havia várias manifestações quando este homem pregava, coisas que não poderiam ser evitadas. Isso era conhecido como os saltadores de gales, galeses. Era a convicção de Evans que seria melhor evitar os dois extremos. Evans evitava o excesso de ardor, mas também evitava uma frieza demasiada. A história desse homem é tão forte que conta-se que, em um certo lugar, havia três pregadores para falar, sendo o Christmas Evans o terceiro pregador. Era um dia de calor. Os primeiros dois sermões foram longos, de forma que todos os ouvintes ficaram cansados, exaustos. Porém, depois que Evans começou a pregar cerca de 15 minutos sobre a misericórdia de Deus, sobre a parábola do filho pródigo, centenas dos que estavam sentados se colocaram de pé. Alguns choravam, outros oravam sobre uma grande angústia. Foi impossível continuar o sermão. O povo chorava, orava o dia inteiro. Até que o choro durou pela noite e rompeu ao amanhecer. Mas, no decorrer do tempo, este homem esfriou. E ele, nas suas próprias palavras, disse, eu não podia continuar com o meu coração frio para com Cristo, para com a sua expiação, para com a obra do Espírito Santo. Ele disse que não suportava o frio no púlpito, na oração particular, no estudo, principalmente quando se lembrava dos primeiros 15 anos de conversão, quando o seu coração era uma chama acesa, era como se andasse com Jesus na estrada, no caminho de Emmaus. Chegou o dia por fim que nunca mais ele disse que esqueceria. Na estrada, numa certa estrada, ele se sentiu obrigado a orar. Apesar de ter o coração duro, carnal. Depois de começar a suplicar, ele sentiu como se uns pesados guilhões lhe caíssem. Como se as montanhas de gelo se derretessem dentro dele. Com essa manifestação, aumentou nele a certeza de haver recebido a promessa do Espírito Santo. Parecia que o Espírito inteiro foi solto de uma prisão prolongada, dizia ele. Como se estivesse saindo do túmulo, no inverno muito frio. Correram-se abundantemente as lágrimas. Ele foi constrangido a clamar, a pedir a Deus o gozo da salvação. que visitasse de novo as igrejas da sua cidade. Ele entregou tudo nas mãos do Senhor Jesus e Deus fez maravilhas. Na ilha da onde este homem morava, o poder do Espírito Santo operava no povo até o povo chorar. Muitas vezes dançavam de alegria. Ele disse que um dos que assistiram o famoso sermão do endemoniado gadareno, conta-se que Evans retratou tão fielmente o livramento do pobre endemoniado. A admiração do povo ao vê-lo esse homem liberto. O gozo da sua esposa, dos seus filhos. Quando voltou para a sua casa, quando esse homem contava isso, o auditório rompeu em lágrimas. Alguém se expressou. O lugar tornou-se num verdadeiro boque de choro. Outro ainda disse que o auditório ficou repleto de pessoas cheias de Deus. Ficou repleto da presença de Deus. A cidade foi abalada como por um terremoto. Correndo para fora. As pessoas corriam para fora. Prostavam-se em terra. Clamavam a Deus. A sua firme convicção era de que nem a melhor pessoa pode salvar-se sem a operação do Espírito Santo. Nem o coração mais rebelde pode resistir o poder do Espírito Santo. Dizia que a parte mais gloriosa do ministério do pregador era o fato de agradecer a Deus pela operação do Espírito Santo na conversão de pecadores. Era um homem que se humilhava perante Deus. agonizando a salvação dos pecadores. E de boa vontade esse homem gastou as suas forças físicas. Gastou as suas forças mentais na fala do seu último sermão. Num certo dia ele pregando disse este é o meu último sermão. Os irmãos entenderam que seria o último sermão daquele dia. mas quando foi a noite ele caiu doente e depois de três dias ele dirigiu-se às seguintes palavras o meu gozo e consolação é que depois de me ocupar na obra do santuário durante cinquenta e três anos nunca me faltou sangue na bacia. prega Cristo ao povo. E então depois de cantar o hino ele disse adeus e faleceu. Existem ainda as grandes lembranças vívidas dos seus grandes esboços sobre o filho de Maria da manjedoura do batismo do Jordão do esboço do jardim do Getseman do tribunal de Pilatos da coroa de espinhos do monte Calvário do filho de Deus imolado no altar do fogo santo que consumiu os holocaustos desde os dias de Abel até o dia memorável em que o fogo foi apagado pelo sangue do Cordeiro de Deus que Deus possa levantar pregadores que nem este homem a história deste homem se conta no livro dos heróis da fé leia lá no livraço para nós aprendermos a orarmos e a buscarmos ao Senhor nosso Deus e o que Deus possa levantar pregadores